Drop it! Mas o problema daquele é que os funil colocam todos os itens, daí a gente não ganha experiência com o MCMMO, e conforme você vai pegando o level da skill e alquimia, você vai liberando novas potions em alguns servidores, e isso é bem legal, por isso que esse sistema aqui ele só põe os potions com água e tira as proções prontas, que é o que não dá XP. Porque o que dá XP é a gente que vai fazer. Aqui eu vou... a máquina já colocou os potions, então é só a gente começar pondo o fundo. O frasco com água tem um reservatório lá em cima, que depois eu vou mostrar pra vocês como que enche, como que põe em estoque. Aqui essa farm você vai poder fazer de vários tamanhos, aqui eu fiz com 14 mesas de poções, se você fizer maior que 14 já não vai ser legal, porque vai ter que pôr repeater, e vai ter que pôr mais baú ali, então faz com 14 que vai ficar legal, ou faz com menos. Eu espalhamos os fungos no inventário, porque é uma forma mais fácil, daí é só você apertar shift e dar um clique, aqui eu acelerei o vídeo, pra não enrolar demais. Depois que pôs os fungos, a gente escolhe qual tipo de poção a gente quer fazer. Aqui eu tô fazendo de força. E depois dá pra pôr blonstone. Eu tô deixando aqui do lado a imagem que mostra o tanto de XP que dá pôr cada item. Tipo, o que mais dá XP é pôr a pólvora pro final, e o que menos dá XP é o fungo. Cada um tem uma quantidade certa. Agora tem que esperar um pouquinho pra todos os potes ficar prontos, depois que você viu que terminou todos, é só dar um clique no botão. Se eu apertar duas vezes, vai sair poção sem ficar pronta ali. Então é só um clique mesmo. Depois o sistema já colocou potinho com água em todas as mesas, pra fazer a próxima vez. E todas as poções foram pro baú. Como teve 14, deu certinho ali. Aqui em cima, é o reservatório de potinho com água. Tem um sistema bem simples, que é pra gente pôr os potes no GameMod 0, bem rápido. Não pode clicar com o direito ali no funil, senão vai abrir o funil. Tem que ser eliminado na parede, ou usando o SHIFT pra clicar no funil. Daí é só segurar apertado, que vai começar a dropar o pote quando encher teu inventário. Depois que você termina, você abre o baú, coloca todos os potes ali dentro. E vai lá fazer poção. Eu coloquei dois baús de reserva ali de poção. Isso dá pra fazer o pote umas três vezes, sem ter que recarregar. Você pode pôr mais, vai da escolha de cada um. Aqui vai pra todos os potes, vamos pra próxima vez, deu só esvaziar esse baú. Tem um slime aqui enchendo o saco. Aqui você pode... Esqueci que eu tô no GameMod 0. Aqui você pode diminuir a farm, fazer tipo desse tamanho assim, menor. Ela vai funcionar a mesma coisa. Você pode fazer do tamanho que você quiser, menos que 14. 14 no máximo de comprimento. Senão vai ter que pôr repetidor aqui, como eu já tinha falado. Daí já não vai ficar legal. E nem precisa mais, porque tipo... Até você pôr o último fungo ali, o primeiro já vai ter terminado. Então já dá pra pôr ou coisa, ou podblaze no primeiro já. Agora eu vou ensinar vocês a construir. Primeiro você vai pôr uma carreira de punil, um virado pro outro, assim, em sequência. E o último virado no baú. Daí coloca outros virados pra baixo. E mesa de poção em cima de todos. Daí vira um funil em cada suporte de poção. E passa uma carreira em sequência, assim, por cima. Vou deixar aqui pra vocês verem. Agora pra fazer a parte de redstone, é só puxar uma carreira de bloco e redstone em cima. E aqui atrás também, só que um pouquinho mais alto. Agora é só fazer um sisteminha pra apertar aqui. Colocar um repetidor aqui no nível 1, tem que ser esse repetidor. Se você não colocar ele, ou colocar mais do que nível 1, já vai dar errado. Tem que ser assim mesmo. Só põe ele, não mexe. Aqui na frente põe uma tocha. E daí põe um botão de madeira ali pra você clicar. Acho que o botão de pedra também deve funcionar. Só não vai funcionar se você colocar a alavanca. Agora vou fazer um reservatório aqui. Pra colocar as potas aí com água. Vou fazer igual lá fiz no outro com dois bowls. Se você quiser fazer com um só, ou com mais, pode fazer. Mas... Eu recomendo fazer com pelo menos dois. Se não, cada pouquinho você tem que pôr mais pote e não... Fica até chato. Daí faz uma barreira aqui pra pôr água. E coloca uma placa pra ela não escorrer pra cá. Agora é só você pegar as potas de vidro. E encher eles. E já tá pronto. Depois é só fazer a poção que você quiser. Então falou galera. Até o próximo vídeo.